A gente vai falar que já está repercutindo desde ontem nas redes sociais, quando as imagens foram divulgadas, viralizadas pelo WhatsApp. Nós vamos falar do triste episódio que aconteceu ontem à noite, durante a festa de torcedores tricolores. A gente está começando a falar agora, porque durante todo o programa, a gente vai estar passando aqui a repercussão. O governador do estado falou sobre esse caso, o presidente do esporte falou sobre esse caso também, e a gente vai ficar trazendo todas as atualizações. São novidades que chegam a todo momento sobre o caso. Os tricolores comemoravam o aniversário de 106 anos do clube, que já é uma tradição. Todo ano, no dia 3 de fevereiro, tem essa festa, que acontece no pátio de Santa Cruz, no centro do Recife. E ontem, ela foi interrompida por integrantes de uma torcida organizada, que pelas imagens viralizadas na internet, podem ser do esporte. Podem ser, tá? A gente não está afirmando nada aqui não. Houve pancadaria, explosão de bombas, tiros disparados para cima e muita correria. Ali estavam famílias, crianças, mulheres. Enfim, veja na reportagem do Rafael Cabral e Robson Lima. A festa de comemoração de 106 anos do clube acontecia no pátio de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Muitos torcedores vieram até o local para festejar com os amigos. Tinham crianças, adultos e até idosos na festa. O que era para ser uma noite de comemoração acabou em pancadaria. É que por volta das 7h30 da noite, cerca de 30 torcedores da jovem do esporte chegaram aqui. O grupo estava armado com pedra, pedaços de madeira e fogos de artifício. Apesar da presença da polícia militar, eles não se intimidaram. Os rapazes partiram para cima dos torcedores e a confusão foi generalizada. Este motoqueiro passava pelo local bem no momento em que o grupo estava chegando. Ele registrou com o celular toda a correria. Os policiais precisaram agir para conter os torcedores. Nos vídeos, é possível ouvir o barulho de disparos que foram efetuados para cima, com o objetivo de afastar o grupo. A gente não deva nem tratá-los como torcedores. Um grupo de vândalos vieram confrontar, repentinamente, atrapalhar a comemoração da torcida de Santa Cruz. E vieram com agressões, com objetos, com pedras. Inclusive, a gente soube que tinha alguns até que estavam armados. E parece que uns dois. Se não tivéssemos tomado atitude enérgica, o mal seria muito maior. Ao mesmo tempo que a gente estava protegendo, a gente também estava detendo, porque eles vieram para o confronto. Afrontaram a torcida do Santa Cruz, do pessoal do Santa Cruz, com muita ousadia. E acabaram levando uma desvantagem. Ao ponto de terem caído e ficado no chão, foi quando a gente deu essa proteção. Pelo menos três rapazes ficaram feridos e precisaram ser socorridos. Um deles foi levado para o hospital da restauração. O jovem de 19 anos foi agredido com pedradas e estava com escoriações por todo o corpo. Os outros dois foram levados para a UPA. Este foi o cenário que ficou no pátio de Santa Cruz após a confusão. Tinham pedras e vidros espalhados por todos os lados. Muita gente ficou ferida no momento da correria. Cássio Átila foi um deles e estava revoltado com o que aconteceu. A tradicional pelada centenária, que é o que é organizado pelo movimento do Santa Cruz, quando de repente chegou um grupo da torcida organizada do esporte, chegou jogando bomba caseira, fogo de artifício, tinha criança, mulher, jovem. Não tinha outra torcida organizada do Santa Cruz, não tinha. Só tinha pai de família, jovem. Então a gente correu, muita gente se acidentou, tem gente com a cabeça ferida, hospitalizada. Nunca aconteceu isso aqui, primeira vez. Pânico total, a gente correu para cá, os bares, teve prejuízo, quebra-quebra. Foi um absurdo. Esta torcedora também estava indignada com a ação do grupo. Pancadaria, covardia, um ridículo. Muita criança se machucou, grávida. Ano que vem, o que vai ser de uma criança? O pai não vai trazer um filho para aqui. Eu sou mãe, tenho duas filhas, iria trazer minha filha. Graças a Deus não trouxe. Esta universitária veio para a festa depois do trabalho e saiu nessa situação. Nayara aproveitou para fazer um desabafo. Minha gente, bota com a nossa cabeça, não era torcida organizada não, era todo mundo trabalhador aqui. Porque eu estou aqui com a bolsa do meu trabalho, eu vim no meu trabalho para chegar aqui e acontecer um bagulho desse. Como era o negócio do centro de fazer isso, pô? Olha aí, como a gente falou, como é importante a presença da polícia num evento como esse. Um evento como esse, em que era só de alegria, era só de felicidade, comemoração de 106 anos, o Santa Cruz. De repente isso, esse vídeo, que é o primeiro vídeo, esse foi o primeiro que viralizou. Mostra o pessoal na alegria, na comemoração, cantando, as crianças jogando. Esse já é um segundo ou terceiro vídeo. Mas esse aí, olha as crianças no meio da rua jogando bola. Porque esse era um ambiente que para todos ali, aí de repente é o que acontece. Então esse é um ambiente que há muito tempo é saudável para as crianças, para os pais. Nunca teve esse tipo de confusão. Todo ano tem isso, já é tradição. E agora, como é que vai ser no ano que vem? Essa moça falou, eu tenho um filho. Ainda bem que eu não trouxe. Mas se tivesse levado. Teve criança pisoteada também. E isso que afasta também o bom torcedor do campo. O Santa Cruz passa por uma fase difícil financeira, está precisando do torcedor. Está precisando que o torcedor seja sócio, que possa pagar, ajudar o Santa Cruz. E acontece um negócio desse. Isso afasta o torcedor do campo. Isso afasta o torcedor do campo e deixa o time financeiramente ainda pior. Um episódio como esse, fora de campo, dá reflexo diretamente dentro do campo. E é aí que precisa do policiamento também, para evitar esse tipo de confronto. A ideia é que 80 pessoas dessa organizada, que pelas imagens, muita gente fala que é do esporte, que é organizada do esporte. Cerca de 80 desses integrantes chegaram fazendo essa bagunça aí, essa baderna. Olha, novamente aquela mesma imagem por outro ângulo. A festa acontecendo, de repente, a correria. Olha só a situação. Olha a criança. Cadeira no chão, vidro quebrado, garrafa quebrada. A gente vai mostrar aqui, daqui a pouco também, como é que foi o dia após. Essa foi a hora da confusão, que o Rafael Cabral pegou lá e conseguiu conversar, junto com o Elias Valadares, que é o cinegrafista que está com ele, e o Robinho que está de férias. Então, essas são as imagens de ontem à noite. A repercussão de ontem à noite. E hoje ainda, hoje ainda, a gente vai mostrar a repercussão do que aconteceu já pela manhã. De manhã, de tarde e durante o dia inteiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que o governador do estado, Paulo Câmara, falou. O presidente do esporte, Milton Bivá, também que foi o que ele falou. E a delegacia que já está investigando, tentando identificar quem são esses agressores, esses pseudo, pseudo-torcedores. Agora, infelizmente, o Tininho, que é o presidente de Santa Cruz, não falou. Mandou nota à imprensa. Era muito bom que ele falasse também. E fica aqui, se o Tininho estiver assistindo agora o programa, que eu acredito que esteja assistindo, deve ter assistido todos os programas hoje, se fosse possível entrar em contato com a gente para conversar ao vivo. Porque acho de extrema importância uma nota num de estudo que, de repente, a gente pode conversar ao vivo. Milton Bivá falou. A delegacia falou. O governador do estado falou. Cadê você, Tininho? Cadê você? Vanderson Alexandre Araújo da Silva permanece internado na unidade de trauma do Hospital da Restauração. O estado de saúde dele é estável. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Sobre essa bagunça, sobre essa baderna que aconteceu ontem, durante a festa do Santa Cruz, de 106 anos. Invasão de mais de 80 criminosos para acabar com essa festa e causar correria, causar um horror para quem estava se divertindo. O ataque sofrido pelos torcedores que festejavam o aniversário de 106 anos do time do Santa Cruz, no centro do Recife. Hoje, os relatos de quem estava na comemoração e viu a praça tomada por violência são de horror. Repito. Repito aqui no Brasil, gente. Além de adultos, tinham várias crianças jogando futebol no meio da rua. Um horror mesmo. Viu? Olha só. Hoje, pela manhã, no pátio de Santa Cruz, ainda havia garrafas quebradas e pedaços de madeira espalhados pelo chão. O sentimento de quem presenciou a violência ontem, durante a comemoração, dos 106 anos do Santa Cruz, é de revolta. Famílias comemoravam em paz quando foram surpreendidas. Esse vídeo, feito no celular, mostra o momento exato da invasão. Houve correria. Pessoas se abrigaram em bares e a expressão no rosto dos tricolores era de susto e medo. E, de repente, chegou uma galera dali, uma galera só dando tiro de borracha, dando tiro de pra cima, pá, pá, pá. Todo mundo correu pra um lado, todo mundo correu pro outro, todo mundo se adeitou. Tiro pra cima, pra baixo, pá, pá. E criança se perdendo, tudinho. Tava olhando a festa e, de repente, apareceu um monte de vândalos com um rojão. Então, apareceu dali de um lado e começou a atacar o pessoal aqui do centro. Eu acho isso um absurdo. A câmera de segurança de um estabelecimento também registrou o momento. Na correria, as pessoas derrubaram mesas e cadeiras e saíram machucadas. Uma delas foi o sobrinho deste professor de futebol, que sofreu escoriações na cabeça e no braço. Maurílio tinha levado um menino de 10 e o filho de 3 anos para a festa. Foi desesperador, né? Ninguém imaginava que ia acontecer um negócio desse. Tava brincando, criança jogando bola. De repente, começa a pancadaria, gente correndo pra todo lado, criança se perdendo dos pais, mulher grávida sendo agredida. Foi um momento de desespero mesmo, momento de guerra pra quem tava lá. Eu tava com meu filho no braço, corri pra dentro do restaurante, a gente caiu, ainda fui pisoteado, mas deixei ele dentro do restaurante e fui atrás do meu sobrinho. Tava chorando bastante, tava bastante assustado, tava sangrando um pouco no braço, um pouco na cabeça. Ele caiu, né? Na hora da correria, foi pisoteado também, mas graças a Deus não aconteceu nada de grave com ele, não. Ele ficou traumatizado com isso? Ficou, né? É torcedor doente do Santa Cruz, 10 anos e não quer mais ir a campo. O advogado Johnny Guimarães é conselheiro do clube, participa há 7 anos da comemoração. Ele contou que cerca de 400 pessoas estavam juntas quando o ataque aconteceu. Ele viu crianças sendo agredidas e descreveu a situação como uma grande covardia. Eu acompanho o futebol há mais de 10 anos, a gente sabe da existência das torcidas organizadas, mas geralmente elas entram em conflito entre si. Ontem foi um ato de covardia absurdo porque é um ambiente em que os torcedores do clube, que não tem nenhum envolvimento com organizada, famílias, pais, filhos, eles estavam celebrando o aniversário do clube de frente a uma igreja. Então, ninguém esperava um ataque dessa natureza. Era um ambiente em que a maioria dos pais estava apresentando futebol aos filhos e a criança sai traumatizada dessa forma. Eu recolhi umas 4 ou 5 crianças, coloquei dentro do banheiro, ficou todo mundo abaixado no escuro, as crianças chorando. Teve uma criança de uns 12 anos que estava passando com o pai com o rosto inchado e ele dizendo que ela tinha levado socos no rosto porque estava com a camisa Santa Cruz, levou muro. E deu para identificar essas pessoas que participavam desse ataque? Elas vestiam algum tipo de camisa de torcida organizada? Eles geralmente, nesses confrontos, quando não é dia de jogo, eles vão sem uniforme de fato. Mas os gritos de guerra eram da torcida. Eles cantavam, ua jovem aí, faziam referência ao trem, salvo engano, que é uma alcunha que eles usam e a todo momento eles faziam esses cantos. A torcida jovem do esporte divulgou nas redes sociais que não tem relação com o ataque e não compactua com esse tipo de vandalismo. A polícia militar esclareceu através de nota que fazia o patrulhamento da festa quando houve a invasão de cerca de 80 pessoas, supostamente integrantes de torcida organizada do esporte. De imediato, os PMs atuaram para conter os agressores. Dois deles ficaram machucados e acabaram detidos, mas foram liberados porque ninguém quis representar contra eles. Policiais com motos passaram a patrulhar a área para evitar nova aglomeração. A festa foi reiniciada e terminou por volta das 10 da noite, mas já sem a presença de vários torcedores que, assustados, decidiram ir embora. Também por nota, o Santa Cruz repudiou o ato de violência e covardia e exigiu punição aos responsáveis por parte das autoridades. O esporte também divulgou nota de repúdio ao ataque e se solidarizou com os tricolores. O clube exigiu que os participantes sejam identificados e garantiu que eles serão banidos do estádio. Olha, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, tá? Já, já, a gente vai mostrar o que foi que o governador do estado falou sobre isso e também o que a delegacia falou sobre essa situação toda. Porque isso aí está sendo investigado. A polícia está tentando identificar quem são esses marginais aí, quem são esses bandidos. Que aí, para mim, não é torcedor, não. Para mim, é bandido. Bota uma camisa aí, de repente, de um organizado, sai às ruas, para fazer baderna, está torcendo para quem? Para ninguém, está querendo fazer bagunça. Então, daqui a pouquinho, você vai ver o que foi que o governador Paulo Câmara falou sobre isso e também sobre o que é que o delegado à frente das investigações tenha falado sobre isso também. É lamentável, realmente, não é a primeira vez. A gente já tem conversado muito sobre isso nos últimos anos, feito ações integradas, seja no âmbito do governo do estado, seja com o Poder Judiciário, Ministério Público, conversando com os clubes. E vamos analisar esse novo caso, analisar os culpados, com certeza, vão ser penalizados, a gente não pode admitir isso, mas vamos ver o que tem que ser feito a mais para evitar isso. Não dá para, todo ano, novas ações como essa acontecerem, infelizmente, em Pernambuco. Então, nós vamos ter que tomar novas providências, vamos sentar com todos os responsáveis e buscar alternativas para que isso não possa acontecer mais no nosso estado. E é uma providência que o próprio clube pode tomar também para impedir que torcedores, de torcidas organizadas, entrem em campo também. Isso aí pode acontecer. Isso pode acontecer. É só chegar no Ministério Público. É pedir para o Ministério Público. Mas eu acho que o que precisa realmente são os três times grandes do estado conseguirem chegar em um acordo para poder os três chegarem ao Ministério Público. Não adianta um só chegar, depois outro e outro, não. Os três têm que se organizarem juntos para chegar até o Ministério Público. Para acionar o Ministério Público. E, olha, falando nisso, nos três times, a gente vai ouvir agora o que foi o presidente do esporte falou, o Milton Bivá. Depois de tudo o que aconteceu, envolvendo, inclusive, essas pessoas pseudo-torcedoras que podem ser da torcida organizada do esporte. Aqui. Nós estamos aguardando aí as investigações da polícia para que identifiquem. Me preocupa o fato de terem prendido dois elementos e já terem soltos. Apareceu dois advogados e já soltaram ele agora pela manhã. A gente precisa realmente identificar, punir severamente, porque isso foi um crime, podemos dizer assim, quase que é de onda, porque não houve vítimas fatais, mas poderia chegar nesse ponto. Os pontos só têm a lamentar. Nós entramos aí num pedido junto à promotoria de justiça, solicitando que sejam adotadas as medidas necessárias para instauração de procedimento administrativo interno aqui dentro do clube. Nós precisamos saber quem são essas pessoas. Quem são, se forem sócios, eles vão ser excluídos e não vão mais entrar no clube. E se, por acaso, não forem sócios, não vão mais entrar dentro do clube, que nós vamos identificar. E vamos prender severamente. O que a gente puder depender do esporte, o esporte vai tomar as providências. O clube já tem conhecimento, se aquelas pessoas eram realmente integrantes da torcida organizada? Não, nós não temos. É por isso que, como eu lhe falei no começo, a gente está aguardando as investigações da polícia. Eu até acho que seria necessário, aí num caso tão, vamos dizer, estapafúrido como esse, que se chamasse, mutasse até a polícia federal no meio, federalizar esse caso, para que sirva de exemplo, isso jamais volta a ocorrer, seja lá quem for. Não quero nem saber que torcida organizada ou não organizada. Não me interessa se foi um arrastão, como estão falando, ou não arrastão. Isso não existe, porque ali existiam famílias, crianças e tudo mais. Isso é inadmissível. É, só lembrando que a gente já ouviu aqui o que o governador do Estado, Paulo Câmara, falou. Agora o que Milton Bivá falou, presidente do Santa Cruz. E nós entramos em contato, desde de manhã, para falar com o Tininho, o Constantino Júnior, que é o presidente do Santa Cruz, até agora nada. Falei com ele agora há pouco, no WhatsApp também, ainda não tive resposta nenhuma. Só esperando, porque a gente sabe, a gente dá o porto até para todo mundo falar. Agora olha, deixa eu ler aqui para você, a nota que a Federação Pernambucana de Futebol enviou para a gente, falando sobre esse caso, sobre esse ocorrido. Bota aí em tela cheia, por favor, para quem está em casa acompanhar comigo. Tá? Olha, pode botar em tela cheia para quem está em casa. Diante dos lamentáveis fatos acontecidos, na noite desta segunda-feira, dia 3, no centro do Recife, a Federação Pernambucana de Futebol, a FPF, repudia todo e qualquer ato de violência e espera que os órgãos competentes apurem e punam os responsáveis. A entidade ainda se solidariza com todos os torcedores tricolores envolvidos no ocorrido e parabeniza a conduta tomada pela Polícia Militar, que evitou uma tragédia ainda maior. Neste presente momento, mais do que nunca, a Federação Pernambucana de Futebol ratifica que vai atuar assiduamente em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Governo do Estado, em particular, com o Governador Paulo Câmara e com os presidentes dos clubes pernambucanos, para combater o problema e assegurar a segurança do verdadeiro torcedor. O verdadeiro torcedor é aquele que vai a campo para empurrar o time para frente. Não é esse tipo de pessoa que bota uma roupa organizada e vai fazer baderna. E esse tipo de crime é investigado pela Delegacia de Combate à Intolerância Esportiva. O delegado Paulo Moraes conversou com a repórter Rafaela Pimentel. A abordagem foi principalmente sobre que medidas estão sendo tomadas para identificar os autores das agressões e os atos de vandalismo. Eu estou vendo as imagens de algumas câmaras e estou vendo onde é que tem outras câmaras onde ocorreu o incidente para começar a tentar identificar aquelas pessoas que praticaram aquele ato criminoso. Teve dano privado, teve lesões, talvez as vítimas não quisessem registrar, mas tem o problema da associação criminosa, certo? Nós estamos ainda em investigações e vamos ver se a gente consegue identificar alguns daqueles elementos. Deu para perceber que se tratou de um evento premeditado? Premeditado. Tanto que nas redes sociais o presidente da Jovem estava convocando uma reunião da Jovem para as duas horas da tarde. Por que ele estava convocando para essa reunião? A gente fica achando que há alguma coisa a mais. O senhor vai intimá-lo? Eu vou precisar ouvi-lo, mas não agora. Eu tenho que fazer um levantamento e ter mais dados antes de ouvi-lo. Tchau. Tchau.